Havendo número regimental, declaramos aberta a presente reunião deliberativa. Em apreciação às atas das segunda, terceira e quarta reuniões, realizadas nos dias 4, 11 e 18 de maio de 2022. A leitura das atas serão dispensadas conforme o parágrafo único do artigo 5º do Ato da Mesa 123 de 2020. Não havendo quem queira retificá-las, coloco-as em votação. Os deputados que são pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Informo aos senhores membros que a deputada Jéssica Salles justificou sua ausência nas reuniões deliberativas dos dias 27 de 4, 4 e 5 de 2022, em virtude de tratamento de saúde. Acuso recebendo de ofício 1066 de 2022 da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste Sudene, solicitando a apreciação do PL 6163 de 2019. E que o deputado José Ricardo justificou sua ausência em reunião de audiência pública no dia 11 de 5 de 2022, em virtude de uma diligência em terra indígena e anomã. Conforme o artigo 51 do Regimento Interno, o acordo de procedimento visa agilidade ao andamento dos trabalhos e foi elaborado pelo Departamento de Comissões com o objetivo de padronizar e facilitar o trabalho das diversas comissões permanentes da Casa. Foi acordado com cada uma das comissões, a liderança. O mesmo foi encaminhado pelo Infoleg e comunica. Não havendo objeções, coloco em votação os parlamentares que apoiam permaneçam como se encontram. Aprovado o acordo de procedimento. Suspendemos por cinco minutos, enquanto... Os parlamentares estejam presentes. Os parlamentares estejam presentes. Muito obrigado. Com tua presença, Ayrton Faleiros e Ricardo, reiniciamos as nossas deliberações. Obrigado. Item 1 da nossa pauta. Requerimento número 5 de 2022, de nossa autoria, que requer a realização de seminários nacionais e regionais para debater os desinvestimentos, venda e participação, hibernação e privatização no âmbito da Petrobras. Nós temos aqui, e solicitamos aos parlamentares, os vários requerimentos para que nós possamos aprovar em bloco, mas passo a palavra ao nosso querido deputado Zé Ricardo para que eu possa, para que possa presidir durante os requerimentos de nossa autoria. Com a palavra, deputado Zé Ricardo, que possa presidir. Então, saudar mais uma vez todos os colegas parlamentares. O primeiro item, requerimento número 5, do deputado João Daniel, que requer a realização de seminários nacionais e regionais para debater os desinvestimentos, vendas de participação, hibernações e privatizações no âmbito da Petrobras, bem como suas implicações no desenvolvimento regional. Nós vamos ver tudo em bloco, faz a leitura de todos os requerimentos. Esse vai sim, vai sim, vai para os demais. Esse não, o que o deputado tem que ler os órgãos, ele vai lá. Ah, muito bem. Então, aqui a gente já vai passar a palavra para o autor, deputado João Daniel, para fazer a discussão desse requerimento. Presidente Zé Ricardo, que preside nesse momento, apenas atendemos uma reivindicação muito importante, em especial da Federação Única dos Petroleiros e de vários sindicatos, para que possamos fazer um debate, através desta comissão, sobre os graves problemas que nós estamos vivendo no Brasil, com esta política de desativação de empresas, de venda de refinarias e do total desmantelamento da Petrobras. Por isso, estas audiências ocorrerão, conforme solicitação, em várias partes do Brasil, com a presença desta comissão, e nós gostaríamos de deixar registrado que serão convidados para participar destas audiências, dois seminários, a Petrobras, a Federação Única dos Petroleiros, o Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural, Biocombustíveis e NEP, o PROCON, Sindicatos Locais e Regionais dos Petroleiros, Assembleias Legislativas e representantes do governo do Estado. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, deputado João Daniel. Eu queria aproveitar o ensejo também, para pedir, de vossa excelência, autorização para subscrever também esse requerimento, que está acontecendo aqui lá no Amazonas, em Manaus, a refinaria de Manaus está em um processo também de privatização, e a gente está questionando essa decisão, inclusive foi aprovada pelo CAD, os sindicatos petroleiros, assim como a FUP, também estão questionando, vão recorrer. Eu estarei também subscrevendo o recurso, junto ao Tribunal de Contas da União, questionando, até porque pretendem vender abaixo do preço de mercado, falei sobre isso agora na tribuna, dias atrás, e também nós estamos fazendo a solicitação, que houvesse também um debate sobre isso, sobre esse processo da refinaria, que abastece a região, e se pretende vender para uma empresa, distribuidora de combustível, que não entende nada de industrialização, de refino, e, portanto, um negócio que vai afetar a economia da região amazônica. Bom, então, eu... Deputado José Ricardo, com muito prazer, recebemos sua subscrição, bem como também a demanda para o debate na região amazônica. Com todo o prazer. Não houver mais nenhum deputado para... Deputada Vivi, para discussão. Ou não. É o requerimento do número 1, item 1. No item 1, que é sobre a privação da Eletrobras, da Petrobras, desculpa, eu gostaria aqui de fazer um... Primeiro, subscrever, e fazer também um aditamento, se o deputado João Daniel assim o permitir. Eu queria que fosse feito convite para o Sindipetro, para a Amazonas Maranhão e a Mapá, que, inclusive, fez agora aniversário de 60 anos de lutas e que seria muito importante que a gente pudesse também ouvir esse sindicato tão aguerrido, que sempre está em defesa dos trabalhadores e trabalhadoras e que se localiza nessa região, do Pará, Amapá, Maranhão e Pará. Pará, Amazonas, Maranhão e Amapá. Desculpa. Então, eu gostaria de solicitar esse aditamento, se possível, se, assim, permitir o deputado João Daniel. Deputada Vivi, com muito prazer, muito importante, sim, a presença dos sindicatos. Bom, então, submeto para a votação o requerimento de número 5. Os senhores deputados e deputadas que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram. Aprovado. A gente aproveita, já que o deputado João Daniel também é autor de mais dois requerimentos, a gente também já aproveita para também já submetê-los à apreciação. Requerimento número 11, 11 de 2022, deputado João Daniel, que requer a realização de visita técnica a ser realizada na empresa Mosaic Potássio Mineração no estado de Sergipe, a fim de tratar da necessidade de expansão da produção de potássio. E também, o item 8, requerimento número 12, também deputado João Daniel, junto com o deputado José Hildo Ramos, que solicita a realização de audiência pública conjunta entre a Sindra e a CLP para que seja debatido o tema o papel do parlamento na implementação da década da ciência oceânica. Estamos colocando em discussão, em votação, senhores deputados que aprovam os dois requerimentos, permaneçam como estão. Aprovados. E aí eu já convido o deputado João Daniel para reassumir aqui os trabalhos, para presidir a comissão. Obrigada, deputado. Muito obrigado, deputado Zé Ricardo. Item 2, requerimento número 6 de 2022, da deputada Bibi Reis, que requer o comparecimento do presidente da Fundação Nacional do Índio, FUNAI, Marcelo Xavier, para prestar esclarecimento referente às declarações sobre a violência sofrida pelo povo Yanomami e a presença do garimpo ilegal nas terras indígenas. Para encaminhar, deputada autora Vivi Reis. Muito obrigada, presidente. Uma dúvida. Eu poderia já fazer a defesa dos dois requerimentos ou não? Porque eu tenho dois requerimentos na pauta. Já leio, se possível, já leio, então, e coloque a apresentação o item 4 e vossa senhora já faz a defesa em bloco. Item 4, requerimento número 8 de 2022, deputada Vivi Reis, que requer a realização de audiência pública para debater as demissões do Banco da Amazônia, BASA, para encaminhar também este requerimento. Em bloco, os dois requerimentos, deputada Vivi Reis. Trago aqui dois requerimentos importantes no que diz respeito às nossas pautas da Amazônia. Primeiro, acredito que é fundamental que nós possamos fazer essa pressão que nós possamos receber o presidente da FUNAI, o senhor Marcelo Xavier, para ele prestar esclarecimentos a respeito do que acontece hoje com o povo em Anomama. Inclusive, nós temos aqui já comissão externa debatendo o tema. Eu acredito que a Síndra não pode sair desse eixo prioritário de discussão. Nós temos aqui deputados também que são de Roraima. Nós temos aqui diversas pessoas que estão engajadas na defesa dos povos tradicionais. E entender que a FUNAI, como a responsável por essa política, precisa trazer aqui também qual é o seu plano, de fato, para combater hoje o que está acontecendo de casos de violência, de violações de direitos nos territórios e anomames. Então, é de muito interesse nosso poder estar recebendo o senhor Marcelo Xavier aqui e que nós possamos, inclusive, a partir da Síndra também, ser referência para outras comissões trazendo a temática da questão dos povos indígenas para esta casa. E sobre a realização da urgência pública para debater as demissões do Banco da Amazônia, nós temos hoje um contexto em que o BASA, o Banco da Amazônia, que é importantíssimo para o desenvolvimento econômico da nossa região amazônica, o meu estado do Pará, é um estado em que o Banco da Amazônia faz total diferença na economia, no incentivo ao pequeno empreendedor, nas políticas realizadas em vários municípios, inclusive municípios fora da região metropolitana de Belém, e que estão os servidores, os funcionários públicos do Banco da Amazônia, que compõem um quadro de apoio deste, estão sofrendo uma ameaça muito grave, uma ameaça que abre um precedente para demissões de servidores efetivos concursados, que é um projeto hoje do Banco de demissão do quadro de apoio, e que isso, a longo prazo, também pode recair sobre outros funcionários públicos, como é o caso dos engenheiros do BASA. Então, essa temática já foi motivo também de falas no plenário, nosso mandato vem acompanhando, dando apoio. Essa solicitação veio diretamente do Sindicato dos Bancários do Pará e também da Associação dos Empregados do Banco da Amazônia. Então, é uma temática que tem um apelo do movimento sindical, dos trabalhadores e trabalhadoras, e que nós estamos aqui também para ouvi-los e para executar essa audiência pública. A exemplo do que foi a MP 1052, que tratava sobre a reestruturação do Banco da Amazônia e do Banco do Nordeste, que foi esta comissão responsável de trazer um debate que o conjunto da casa não estava fazendo, que era sobre essa reestruturação do Banco da Amazônia e do Nordeste. E foi a Sindra que executou esse debate e que conseguiu realizar uma qualidade de acúmulo que permitiu com que lá no plenário fossem feitas reduções de danos sobre a MP 1052. A exemplo disso, nós queremos também aqui realizar essa discussão propositiva, pensar alternativas, fazer pressão política e mostrar a importância desses trabalhadores e trabalhadoras do Banco da Amazônia. Obrigada. Muito obrigado, deputada Vivi Reis. Em discussão, deputada Ayrton Faleiro. Bom, primeiro, parabenizar a deputada Vivi pela apresentação dos dois requerimentos e eu aproveito o deputado Júnior Daniel também para lhe parabenizar pelo requerimento aprovado aqui da audiência de seminários, na verdade, para debatermos sobre a Petrobras. nesse momento está tendo uma movimentação no Tribunal de Contas, em frente ao Tribunal de Contas da União, para, digamos, acompanhar o resultado do posicionamento do Tribunal de Contas sobre o processo de privatização dessa estatal. E nossa torcida aqui é para que o Tribunal de Contas chegue à conclusão óbvia de que o processo tem muitas falhas, que o processo de privatização não levou em conta os impactos nas tarifas energéticas e outros impactos na socioeconomia brasileira. E, portanto, esse debate vai se alongar. Vossa Excelência tem toda razão. No que se refere aos requerimentos da deputada Vivi, eu queria subscrever primeiro esse, claro, com a autorização dela, o requerimento de número 6 que propõe audiência pública sobre a violência junto aos povos Yanomami e a presença de garimpos ilegais em terras indígenas, inclusive no nosso querido Estado do Pará. Então, eu queria subscrever. Da mesma forma, como já mencionado aqui pela deputada Vivi, nós também fomos acionados pela EBA, que é a Associação dos Servidores do Banco da Amazônia e também o sindicato que defende lá os servidores do Banco da Amazônia para que esse parlamento desse voz a eles e se posicionasse sobre essa onda de demissões de servidores. Isso é enfraquecer um banco estatal. Isso vai ter consequência de fechamento de agências, inclusive no interior. Em vez de a gente aproximar o serviço público e os bancos públicos do povo, a gente começa com essa política de distanciar os serviços públicos do povo. Eu queria, então, subscrever este requerimento também. Obrigado. Muito obrigado, deputado Ayrton Faleiro. Para encaminhar e debater, deputado Zé Ricardo. Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de subscrever o requerimento número 6, deputada Vivi Reis, concordando plenamente em relação a essa convocação do presidente da FUNAI tratando da questão do povo Yanomami, a invasão das suas terras, o garimpo que está destruindo a vida do povo Yanomami. Eu estive semana passada presente na diligência que ocorreu lá em Boa Vista, o senador Humberto Costa também e outros senadores, senadoras que estiveram junto, a deputada Joênia, e ali a gente constatou, ouvindo as várias entidades que representam o povo indígena, que representam a sociedade civil, mas também os órgãos públicos. E a gente percebeu ali nos próprios depoimentos a estrutura precária dos órgãos federais em atenção aos povos indígenas, e para enfrentar essa violência que estão sofrendo e cumprir decisões judiciais. A própria Polícia Federal, o próprio Exército, estava lá presente o General, falando de uma série de situações que impossibilitam ações mais efetivas. Mas é necessário que a gente continue insistindo e cobrando, é fundamental que a FUNAI se explique sobre isso. Portanto, gostaria de subscrever a importância desse tema. E também subscrever o requerimento para realizar essa audiência sobre o BASA, Banco da Amazônia, que para o Estado da Amazônia é muito importante, um agente financiador do setor primário, da agricultura, da produção e também da indústria, que temos instalado lá o Polo Industrial, muitos empreendimentos com recursos de financiamento do Banco da Amazônia, também empreendimentos na área da produção a partir de matérias-primas regionais. Então, é um banco muito importante, mas ele está sendo ameaçado desde o início do atual governo, precisando de ter mais funcionários, estão demitindo, enfraquecendo a atuação do Banco da Amazônia na região. Então, é importante que a gente possa fazer esse debate, por isso, gostaria também, com autorização da deputada Vivi Reis, subscrever este requerimento. Em votação, os dois requerimentos da deputada Vivi Reis, com a inclusão da subscrição do deputado Ayrton Faleiro e também do deputado Zé Ricardo, colocamos em votação aqueles que aprovam permaneçam como se encontram, aprovados. Nós temos dois requerimentos e tem três e o item dez do deputado Ayrton Faleiro. Deputado, quer utilizar a palavra? Agora ou pode ser no final do... Fica à vontade. Deputado Renato Queiroz, do PSD. é um prazer. É um prazer. Agora vai. Oi. Presidente, eu gostaria apenas de pedir para também subscrever o requerimento número seis da deputada Vivi Reis, que é um atema extremamente importante para o estado de Roraima, a questão da invasão do garimpo ilegal das terras indígenas. Muito bem. Colocamos também em votação a subscrição do deputado. Não havendo quem queira contestar, nós damos como aprovado. Com todo prazer. Dois requerimentos de autoria do deputado Ayrton Faleiro, item número três. Eu vou ler os dois rapidamente. E o deputado Ayrton, querendo fazer a sua defesa e alguém dos parlamentares querendo subscrever, também pode fazer sua solicitação. O item três requer a realização de uma audiência pública para debater impactos dos grandes projetos na vida dos povos tradicionais do estado do Pará. E o requerimento número seis requer o aditamento da lista de convidados dispostos no requerimento de número um de dois mil e vinte e dois, do qual requer a realização de uma audiência pública para apresentar e debater o relatório apresentado pela Comissão Pastoral da Terra sobre o conflito no campo de dois mil e vinte e um, para incluir o senhor Alair Luiz do Santo, secretário de Política Agrária da CONTAG. Com a palavra deputado Ayrton Faleiro. Aí, obrigado. Senhor presidente, deputado João Daniel, eu vou começar pelo requerimento de número sete. Eu estive no município de Barca Arena, no Pará, que é um município emblemático. Lá tem uma uma grande indústria que, inclusive, tivemos vários problemas lá com rejeitos, né? A velha história das dos reservatórios de rejeito, criando problemas para a saúde do povo. mas, também, nós temos outros projetos em curso, como a hidrovia ali do rio Tocantins, e temos também ali no entorno a Agropalma, outra grande empresa, e as organizações das populações tradicionais, em especial quilombolas e extrativistas, não quilombolas, nos pautaram, falaram, olha, a gente quer nacionalizar esse debate, porque, simplesmente, os grandes projetos vão atropelando e deixando as sequelas ambientais, sequelas sociais, inclusive, vários casos de violência, de ocupação ilegal dos territórios, e, segundo eles, o poder público anda a passos lentos, tanto na proteção dos seus territórios, como, também, na destinação e regularização desses territórios, mas, também, no debate do que eles chamam de condicionantes dos grandes projetos. E, eles, então, nos pediram para realizar essa audiência pública. Eu achei que a comissão mais adequada para isso é a comissão de desenvolvimento regional e da Amazônia, até porque essas populações são populações amazônicas, e os grandes projetos, eles impactam na região amazônica com grande peso. O segundo requerimento é o requerimento de número 10, que ele tem um efeito imediato, se nós aprovarmos a inclusão aqui do companheiro Alair Luiz dos Santos, que é secretário de Política Agrária da CONTAG, para esta audiência pública. A audiência pública vai acontecer agora, terminando essa sessão deliberativa, a audiência pública começa agora, inclusive os integrantes da audiência pública, que vão ser debatedores, etc., já estão presentes. No caso, aprovado o requerimento, o Alair também participaria como um dos expositores desta audiência pública. Então, eu peço que os nossos colegas aprovem os nossos dois requerimentos. Obrigado. Muito obrigado, deputado Ayrton Faleiro. Colocamos em votação os dois requerimentos, aqueles que aprovam permaneçam como se encontram. Aproveito para saudar o nosso grande companheiro e líder que foi da nossa bancada, deputado Elvino Bongás, que é parte desta comissão e de todo o debate na Câmara Federal sobre todos os temas que diz respeito soberania nacional e defesa do povo brasileiro. Obrigado pela sua presença e muito importante aqui. Requerimento número, item número cinco, requerimento número nove, 2022, deputado Zé Ricardo, requer a realização de audiência pública para debater o projeto de lei PL 1090 de 2020, que altera a lei 8.245 de 18 de outubro de 1991. e depois dispõe sobre o que que o despejo não poderá ser executado durante a vigência de declaração de estado de emergência ou calamidade pública que afete total ou parcialmente a atividade econômica do locatório e seu apensado. Para encaminhar, deputado José Ricardo. Então, aqui basicamente é uma solicitação que a gente recebeu ao fazer relatoria desse projeto da deputada Maria do Rosário, solicitação que a gente recebeu do setor empresarial para discutir melhor esse projeto, então a gente propôs na ocasião realizar então uma audiência pública. Então esse é o propósito desse requerimento. Os deputados que aprovam o requerimento nós permaneçam como se encontra declaramos então aprovado. muito obrigado deputado José Ricardo. Nada mais havendo a tratar convocamos uma reunião à audiência pública. Ah, desculpe. Antes de encerrarmos esta solicitamos damos a palavra aqui com muito carinho ao deputado Renato Queiroz PSD de Roraima. Presidente, muito obrigado pelo espaço e eu gostaria apenas de recorrer a essa dileta comissão de integração nacional e desenvolvimento regional da Amazônia que eu acredito que seja a força necessária para que a gente possa começar a tratar de um assunto já que os órgãos responsáveis me parecem não ter essa boa vontade. Acontece, seu presidente, que no dia 25 de abril eu oficiei o DENIT a respeito da problemática vivida na BR-174 especificamente no trecho da reserva Waimiri-Altruari que está completamente intrafegável não sei se o senhor consegue ver daí a imagem está meio complicada mas temos aqui uma carreta virada se era no dia 25 estava muito ruim a situação lá nessa data a gente fez um relatório pediu a urgência na ação de recuperação e recebemos agora no dia 13 de maio a resposta do DENIT no nome do senhor Antônio Leite dos Santos diretor-geral dizendo que há sim dois contratos de manutenção especificamente do trecho citado mas que esclarece que após o período chuvoso na região eles vão começar a agir no tratamento desse trecho então o senhor veja que a BR 174 é o único o único acesso para escoar a mercadoria de Roraima para trazer insumos para trazer mantimentos para trazer o combustível que é usado nas nossas termoelétricas porque até hoje nós não conseguimos quem resolvesse o problema nosso na questão da segurança energética o senhor imagina que nós recebemos do órgão responsável pela manutenção dessas estradas essa resposta de que daqui a três meses vão começar a agir hoje eu lhe garanto que a situação da BR é muito pior do que no dia 25 então eu faço um apelo a essa comissão que a gente possa unir forças junto com toda a comitiva do deputado do norte para que a gente possa cobrar especificamente ações céleres que possam trazer algum tipo de acalento de resolutividade a essa situação que é impossível que se responda com essa frieza a um povo inteiro que está hoje desesperado em relação a única via de acesso e a ligação de acesso terrestre com o restante do país muito obrigado pelo espaço senhor presidente eu conto muito com essa comissão especificamente com o senhor na ajuda para que a gente possa obter resultados e não respostas vazias como a gente obteve nesse documento obrigado muito obrigado deputado Renato Queiroz quero dizer que você conta com total apoio desta presidência e certamente de todos os vice e da comissão como um todo e nos colocamos à disposição para todos os encaminhamentos e iniciativas que vossa excelência propor aqui com total apoio da comissão e ao mesmo tempo nos solidarizamos com a população e com o teu mandato que vem cobrando olhando e tomando providências dentro daquilo que cabe a um parlamentar e a não ficar calado denunciar analisar e cobrar parabéns deputado Renato Queiroz conte com total apoio desta comissão nada mais havendo a tratar convoco a reunião e audiência pública para hoje dia 18 de maio às 14h30 já passou um pouquinho com o tema apresentação e debate do relatório apresentado pela comissão pastoral da terra sobre a questão do conflito de conflitos no campo 2021 em virtude da aprovação do requerimento número 1 de 2022 de autoria do deputado federal Ayrton Faleiro do partido dos trabalhadores do Pará e outros declaro encerrada a presente reunião e dois minutinhos apenas para a mudança aqui eletrônica mas ao mesmo tempo já chamo nosso querido companheiro Ayrton Faleira para vir à mesa e já já eu entrego a presidência quero participar dessa audiência mas tenho que sair resolver algumas questões rapidamente mas voltarei obrigado Obrigado.